E é isso aí galera, finalizado, instalado aqui o reboque, para ir buscar a carrocinha lá em Goiás, em Goiânia, cerca de 2.330 minutos, estou saindo aqui segunda-feira, para ir buscar a carrocinha, uma viagem de 5 dias de estrada, para buscar a carrocinha, que é o segundo item do meu sonho, e o terceiro e último vai ser o banho, valeu galera, a reboque está instalada segunda-feira, para ir pegar o chá e cortar o chá, valeu? E é isso aí galera, muito bom dia a todos, hoje eu estou indo em busca do segundo item do meu sonho, vocês conferirem a instalação do reboque, já coloquei o reboque no carro, hoje eu estou partindo de Pacajus, é uma viagem de 2.325 quilômetros, para buscar o segundo item do meu sonho, que vai já já se tornar realidade. O terceiro item, vocês aí aguardem, que vocês verão, quando eu comprar o terceiro item do meu sonho, agradecer a todos os seguidores, tanto do Instagram, como do Youtube, um abraço a todos, estamos juntos, estou saindo agora da cidade de Pacajus, vou rodar 2.325 quilômetros, para buscar o segundo item do meu sonho, e depois comprar o terceiro, para se tornar realidade. Agradecer aqui ao parceiro Charles, que topou essa aventura comigo, passar 5 dias na estrada, vai buscar lá o terceiro, o segundo item. Eita, pô, estou nervoso, é muita alegria, estou muito feliz galera, um abraço a todos, estamos juntos, e vocês vão acompanhar tudo isso, toda a viagem, aqui no Instagram, e no canal de pesca, Zé Filho Carvalho Pesca Sul. Um abraço, estamos juntos. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que faço, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Já saímos do estado do Ceará, estamos passando agora aqui pelo Picos, em Piauí, né? E vamos seguindo aqui, vamos seguir, vamos seguir Pelo nosso... como é que está aí o piloto, copiloto? Acabou com o copiloto galera, ó, revelar aqui o homem, olha aí Como é que está aí? Vamos dormir aonde? Barreirinhas Vamos dormir em barreirinhas, viu galera? Aqui, ó, aqui, ó Aí, vamos dormir? Não A gente já rodou o que? Um 700 quilômetros? Não rodou não, né? Não, mas está perto Está perto É isso aí galera, passando aqui pelo Picos no Piauí E vamos seguindo viagem, valeu! É isso aí galera, estamos fazendo uma paradinha aqui para completar o tanque E é isso aí galera, são 29 e meia da noite A gente está aqui nessa cidade, colônia do burro Gueira Gueira Vamos banhozinho agora aqui É isso aí E depois vamos seguir destino rumo a Brasília, valeu! Vamos banho agora E é isso aí galera, depois a gente vai tomar um velho banho, né? Bater a poeira Aqui na churrascaria, jantar E a gente está decidindo aí, se a gente continua viagem Ou se a gente dorme por aqui Valeu galera, estamos juntos Bom dia, né? São 4 e 10 da manhã Acabando de sair aqui da pousada E vamos cortar chão, né? Vamos cortar chão que hoje tem 1.400 quilômetros para rodar Viu? Eita galera, tem uma paradinha aqui, ó Um cafézinho com leite, pãozinho com carioca, está vindo ali Enquanto não vem comendo aqui um biscoito integral, né? É isso aí É uma Brasília Estamos perto já, viu? São 9 e 5 Estamos agora na divisa de Bahia De Piauí com Bahia Adentrando agora o estado da Bahia Rumo ao Distrito Federal E é isso aí Acompanha a gente aí na estrada Saindo aqui de Barreiras Destino a Brasília 645 quilômetros Ainda falta para Brasília De Brasília Para o meu destino que é Goiânia Ainda falta 200 quilômetros Passando agora Passamos agora por Barreiras Em Bahia Então seguindo viagem Que Deus nos acompanhe Vai dar tudo certo Aqui para tomar o banho É que é o seguinte Aqui era a minha senha do banco 2746 Coloquei a senha O tempo está rolando Você tem 7 minutos de água para tomar banho Viu? Oito da fuga Vamos chegar aqui em Brasília Passar cedo aqui o carro Para a gente poder seguir viagem aí No destino a Goiânia A gente vai seguir viagem Estamos em Brasília Valeu Já passamos Já passamos de Brasília E agora estamos indo Estamos indo aqui Destino a Goiânia E vamos pagar o pedágio Tem que pagar o pedágio Viu galera Cuida, cuida Fica isso aí galera O pedágio está pago Vamos seguir viagem Chegando na cidade de Anápolis E para o nosso destino Está faltando somente 70 caídas A gente vai parar aqui Para dormir essa noite E amanhã a gente segue viagem Valeu Tamo junto E é isso aí galera Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Estamos aqui em Goiânia Vamos tomar um café da manhã Aqui agora Para depois Ir lá para a fábrica Onde está O segundo item Do meu sonho Vamos tomar um cafezinho Aqui agora Valeu Valeu Um abraço E é isso aí Minha rapaziada Bom dia a todos Acabamos de tomar um café Aqui no hotel Onde a gente estava Estamos saindo agora Destino a fábrica Para buscar o segundo item Do meu sonho Galera Eu vou te contar Está fazendo frio Para caralho Aqui em Goiânia Muito frio Muito frio mesmo Aí o meu parceirão O Charles aí Que topou essa aventura Comigo Essa viagem Brigadão Charles Toma Charles Hoje está um piloto Aí Hoje está um piloto E é isso aí galera A cidade Lá no fundo Lá A gente vai para lá Agora Vamos procurar lá A fábrica Ali a cidade A gente vai sair Aqui do hotel Agora E Vamos lá tentar Chegar lá A fábrica Para ver a questão Do barco Do barco não Do barco ainda não Pô meu O barco é o terceiro item É a ansiedade Meu irmão Mas se Deus quiser O terceiro item Ele chega logo logo Um abraço a todos Tamo junto Foi 2.235 quilômetros Rodado até aqui Para buscar essa carrocinha E logo logo Eu vou fazer essa viagem novamente Para vir buscar o barco Um abraço galera Vamos lá Essa carrocinha está pronta Valeu É isso aí minha galera Cheguei aqui na fábrica Muito feliz Muito feliz Muito bom O produto do cara A carrocinha do cara Valeu a pena Essa viagem até aqui Eu estou muito satisfeito Uma carrocinha top Zero bala Toda reforçada E assim cara Espetacular o produto Que eu vim buscar aqui Vou mostrar para vocês Olha só Que carrocinha top De verdade Já emplacada No meu nome Olha só Que carroça linda 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 Do jeito que eu queria Do jeito que eu pedi Tudo novo Aro 14 Os clubes errados Do novo E assim Muito top Essa carrocinha Eu indico aí Para a galera Que queira comprar carroça Vale a pena Vem buscar Do Ceará Para cá Vale a pena Olha só Olha só Todo o esquema Os detalhes Dessa carroça Então eu indico aí A galera Queira comprar Sua carrocinha Vem aqui Aqui o endereço O CNPJ Está aqui a fábrica E o proprietário Aqui o Rony Rony Brincar Rony Uma palavrinha aí Para a minha galera Do grupo de pesca Plastificação Traga essa carreta Para você Você vem diretamente Do Ceará Carreta top Carreta bacana Entendeu? O pessoal Ina pesca aí Fiz uma parceria Com a granada de carretas É só nos procurar É sim Qual o endereço Aqui hein Rony O endereço Aqui é Rua TV 10 Para o carro verde Vale a pena Viu Pegar a estrada E buscar um excelente Produto desse E aí Já foi muito satisfeito Com o produto E agora Engatar aqui na traseira Do Pão Branco Cortar a viagem Cortar o chão De volta A cidade de Pacaju E Ceará Valeu galera Tamo junto O que acontece Depois você vem aqui Você puxa isso aqui Caralho Que massa Bota no carro E ele é transportado assim Puxa aí Puxa aí Ela destrava Volta pro chão E ela levanta Baixa E levanta Muito top Viu cara Muito top mesmo Espetacular o produto Satisfeito É isso aí galera Já saí lá De onde Da fábrica Onde eu cumpri A carrocinha A gente está aqui Na parte elétrica Na loja Queiroz Auto elétrica Som acessórios E ar condicionados Agradecer aqui Galera aqui também Aqui nessa loja De Goiânia Que está Fazendo a parte Elétrica Da carrocinha É isso aí galera O imprevisto Galera O imprevisto Graças a Deus Que eu percebi Viu Rebota Não aguentou o peso Se eu não tivesse percebido Tinha quebrado E a carrocinha Tinha indo embora No outro mundo E aí tirei aqui Vou deixar ela aqui O Charles Vai ficar ali E eu vou voltar Pra cidade Atrás de um soldador Pra tirar o reboque fora E Fazer a solda Bem mais reforçada Vem aqui Olha a lascadura Olha Isso Embora Vou reforçar agora E botar as mãos francesas Graças a Deus Que eu Eu deixei não O rapaz Deu o que Não remonta E caramba Foi feita a solda Aqui Feita a solda E agora Vou juntar A minha mão Com vocês Os pedaços de ferro Não reforçados Rapaz O seu gadeiro Aqui Eu vou dizer uma coisa Isso aqui Ficou melhor Do que o reforçado Que diz a fato Vamos botar no canto Agora Não é Seu gadeiro O seu gadeiro É isso aí minha galera Vocês acompanharam aí toda a viagem A aventura que eu fiz Meu parceiro Charles Pra ir buscar essa carrocinha lá em Goiânia Em Goiás Passamos pro quarto estado Nessa viagem que a gente foi Uma viagem muito cansativa Foram 5 dias de estrada, 5 dias percorrendo Os estados de Ceará, Bahia Picos, Brasília Até chegar em Goiânia Aí deu tudo certo Carrocinha Já tá aqui em casa Passamos alguns aperreus na estrada Vocês viram aí né O reboque quebrou Tivemos que parar Quase que perda a carrocinha com tudo O reboque quebrou Tive que parar pra saudar Fui saudar Agradecer o parceiro Charles Por ter topado essa aventura aí junto comigo A carrocinha Graças a Deus tá aqui Em casa é o segundo item do meu sonho O terceiro item vai ser o barco E logo logo esse terceiro item vai virar realidade A carrocinha já emplacada no meu nome com toda a documentação Então assim só tenho a agradecer a Deus por tudo ter dado certo pelos livramentos Estou muito feliz que o segundo item acabou de chegar aqui na minha residência na minha casa E é isso aí Vocês acompanharam aí cinco dias de estrada, cinco dias de viagem Mas graças a Deus chegamos em paz, estamos em casa E o segundo item do meu sonho tá aqui ó Na minha garagem Logo logo com fé em Deus vai chegar o terceiro item Aguarde Novidades virão aí no canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub E quem não é inscrito no canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub Se inscreve aí galera Ativa o sininho Deixe seu like Valeu Muito obrigado a todos Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau